Você não tem uma fantasia de Halloween pra usar? Precisa improvisar? Você não tem uma decoração de Halloween e precisa improvisar? Já deixe seu low like e se inscreve aqui no canal. Eu acho muito bonitinho aquelas coisas penduradinhas, sabe? Aquelas decorações penduradinhas, que ficam penduradas na parede. É, é isso, gente. Ele foi no buraco da mesa, peraí. Ai, tá parecendo aquele fantasminha do Pac-Man, não tá, gente? Tá bom? E agora eu vou colocar a cola dentro. Ui! Nossa, isso é muito legal, gente. Tá bom, agora eu vou espalhar com o dedo. E não tem que ficar tão grosso, mas também não tem que ficar tão fino, sabe? Então isso é uma tarefa um pouco difícil. Agora que a cola ainda tá molhada, a gente vai pegar um glitter e jogar aqui no nosso fantasminha. Ai, mami. Ai, meu Deus, gente. Que glitter bonito. Olha isso. Uau! Acho que eu não sei muito bem fazer isso não, viu, gente? Ai, tá bom, ó. E agora eu vou jogar um pouco desse outro glitter também. Vai ficar uma coisa bem brilhosa, assim, ó. A parte mais fofinha, os olhinhos do nosso fantasminha. Nossa, gente, vai ficar literalmente um olhinho, né? Ai! Olha lá que bonitinho! Como eu abro esse glitter? Ai, tá. Não é força, é jeito. Sei lá, gente. Eu acho que não vai dar muito certo esses fantasminha, não. Então, eu não sei o que vai acontecer, o que vai mudar. A gente vai descobrir daqui a pouco, quando secar. Gente, acontece que o glitter tá todo voando, não tá sobrando glitter nenhum no fantasma, mas tudo bem. Eu vou por aqui, porque eu sinto que o que vai acontecer, o sol vai bater na piscina, que a piscina vai fazer um reflexo e vai fazer o fantasma secar mais rápido. Isso foi um estudo científico que eu fiz e as fontes são a minha cabeça. Bora pro próximo. Gente, para esse hack de maquiagem, nós iremos precisar de um olho preto, bem puxado assim, é uma brincadeira, gente. Nós iremos precisar de um batom vermelho, um garfo. Como é que eu vou colocar? É, vocês já vão entender. Precisaremos também de um potinho, fixador de maquiagem. A serra não faz parte, a serra elétrica não precisa. Dois pincéis bem fininhos mesmo e, para finalizar, precisaremos de um gloss transparente. Então, bora. Gente, então esse foi o resultado. Deixa eu sentar aqui. Olha lá, o que vocês acharam? Eu gostei bastante e eu acho que eu vou usar esse truque na minha fantasia de Halloween, viu, gente? Porque eu amei como ficou. E eu vou deixar o resultado do Reels e TikTok que eu fiz aqui. Só não vai estar com a música verdadeira. Mas se vocês quiserem ver com a música original, o meu Instagram é luluca__oficial e meu TikTok é www.luluca__oficial Quer fazer uma bebida para sua festa de Halloween, mas não sabe como deixar ela temática de Halloween? Seus problemas serão resolvidos agora! Primeiro a gente vai virar essa luva ao contrário, para não ficar esse pozinho dentro. Vamos encher a luva com água. Prende aqui. Meu Deus do céu, acho que eu botei muita água. A gente... Dá um nó. Nó feito. Agora essa mão aqui, ó, vai para o freezer. E esperar. Uma hora de... Ai, eu levei um susto com o bicho. Uma hora depois... Tá pronta a nossa mão de luva. Tá na hora de fazer o drinking. No life hack que a gente viu, a pessoa usava lixia. Aqui não sai época de lixia. Então a gente cortou o marshmallow dessa forma. E isso aqui é blueberry. Ou blueberry ou mirtilo. Sei lá, gente. Na verdade, eu nem... Eu acho que é a mesma coisa, né? Eu não sei a diferença, para falar a verdade. Olha lá, gente! O blueberry dançou ele para fora da... O zóio quer pular. O zóio quer pular para fora. Opa. Tá bom. Sprite. Pode ser também. Eu acho que é água com gás. A gente vai usar Sprite. Oh, olha isso aqui! O xarope de framboesa aqui. Olha lá. Ai, gente, olha isso. Mais um pouco, então. Ai. Nossa, agora sim ficou da cor que eu queria. A gente vai colocar agora o nosso gelo de mão. Mão de gelo? Gelo de mão? Ficou muito legal! Ai, a gente vai colocar a mão ali dentro. Olha isso! Meu Deus! Crendo, gente! Os olhos. Nossa, o olho virou, gente. O marshmallow não é igual a lixia, né, gente? Tá, gente. Alguns deram certo, outros não. Fala sério. Dá para comprar aqueles marshmallows que já são em formato de olho, sabe? Tem um que tem um desenho de um olho? Vamos experimentar, então, a nossa bebida de Halloween. Será que tá bom? Olha só isso! Eu vou pegar um desse, um olho assim, ó. Gente, caiu um dedo da mão! Olha isso aqui! Tomei mais um olho aqui no meu copo. Vou pôr um dedo no meu copo? Meu Deus! Tem um dedo de gelo. Olhos e bolota de olhos. Gente, ficou muito bom! Se eu fosse fazer uma festa de Halloween, eu com certeza colocaria esse. Amei! Vamos fazer uma vassoura comestível! Ó, gente, primeiro a gente vai pegar esses sticks aqui e a gente vai cortar no meio todos eles. Aqui, ó. O saquinho é melhor se for transparente, né? Porque daí, se não for transparente, não vai dar o mesmo efeito, sabe, gente? Agora a gente pega um canudo, põe aqui no meio deles, ó. E aí, a gente, ops, caíram uns aqui do lado. Ai, gente, tá caindo todo mundo. Peraí, galera, não cai não, galera. E a gente amarra com um pedacinho de barbante esta parte aqui, ó. Ai, olha que fofinho! Pronto, agora sim. Olha! Rádios ajeitadas! Olha como ficou fofo! Várias vassourinhas, ó. Diga onde você vai, que eu vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo. Então, aí agora a gente vai pegar um copo transparente desses bem pequenininhos. A gente vai colocar balinhas e as balinhas que a gente escolheu são todas de Halloween. Vou colocar assim, ó, uma aranhona. A gente põe tudo aqui, as dentadurinhas de bruxa. E pra festa, isso aqui é muito legal, porque aí a pessoa pega e aí ela pode comer as coisinhas que tem aqui dentro, entendeu? E para dar um toque de Halloween, a gente vai desenhar do copo. Olha isso, gente! E aí, tá parecendo uma carinha de abóbora? E aí, a gente pode fazer isso com vários copinhos e dá pra fazer várias carinhas diferentes. Olha, gente! Ah, ficou bonitinho! Aranhinhas e dentaduras de bruxa! Ah, ah, ah! Hum, é boa! Bora ver se deu certo! Olha lá, gente! Ai, meu Deus! Gente! Que legal! Gente, foi muito satisfatório de tirar os fantasminhas do papel e eles ficaram muito bonitinhos! Agora é só colocar aqui um... fazer um furinho aqui, ó, e pendurar! Tcharam! O que vocês acharam? Oh, eu gostei! Vamos fazer uma bexiga que não voa! Tá! A gente vai colocar a bolinha, consegui! Aqui dentro. Vamos pegar um elastiquinho e amarrar essa bolinha bem aqui na pontinha, assim, ó. E agora a gente vai virar ao contrário. Então, gente... Ativa! Ativa! E agora, vamos desenhar a nossa abobrinha e testar se deu certo! Terminei o desenho! Eu achei que ele ficou bonitinho! E agora? Hora de testar! Ó, deu certo! Ó, ficou fofo, gente! Olha lá! Life hack aprovado! Nesta próxima maquiagem, eu preciso usar uma tampinha. Então, eu tô tomando aqui, ó, o Guaraná e vou usar a tampinha dele. Minha próxima maquiagem agora é do Digue Só. Coloquei uma blusinha preta e tô passando um pouco de pó aqui pra gente começar. Eu serei uma manequim! Exatamente isso! Uma manequim... Quer dizer, meu manequim vai virar um fantasma depois. Bom, vocês vão entender. Agora que já tá tudo papel filme passado, a gente vai começar a passar fita adesiva pra deixar tudo mais durinho, porque eu ainda tô com alguns movimentos aqui, né, gente? Agora, a fita vai tirar um pouco os movimentos e acho que vai deixar mais durinho. E óbvio que a gente não ia passar a fita direto em mim, senão eu ia ter uma depilação gratuita com fita! Que dor nos perinhos do braço! Olha como tá ficando legal isso! Gente, juro, tá muito doido. Olha, minha barriga tá assim, ó, olha aqui de perto. Só que se eu puxo ela, ó, já fica na forma. E eu espero que ninguém tenha passado fita onde tenho pelos, senão eu vou dar uns gritos. Elas vão cortar pra sair daqui. Eu só fui feita de manequim mesmo. Agora a gente vai cortar, ó. A gente não, porque eu não posso fazer nada, né? Eu tenho que ficar parada aqui em estátua. Eu não tô me mexendo, gente, tô parada. Gente, eu acho que agora deu certo. Meu Deus! Ui, até um cabelo meu foi junto. Meu Deus do céu, gente! Deu certo e eu perdi um monte de líquido no meu corpo. Porque eu suei um pouco aqui dentro. Gente! Ficou muito legal. E agora a gente vai prender, né, isso aqui e fechar aqui atrás, né, gente? Fechamos aqui, ó, o manequim, que sou eu, né, no caso. Olha eu, galera. A gente vai pegar uma bexiga branca e fazer a cabeça do nosso fantasma, do nosso manequim. Gente, olha que legal. Perdeu a cabeça, Luluca? Perdi a cabeça. Gente, a Bia teve a ideia de colocar uma peruca loira aqui. Ai, prenda a minha bolsana. Pra ser a loira do banheiro. E aí a gente pode deixar... Nossa, mas a peruca tá fechando, deixa eu ver. Meu Deus do céu! Olha isso aqui. Tá faltando um detalhe pra minha amiga. A saia dela, coitada. Vai ficar nua da parte de baixo? A gente vai colocar esse papel pra fazer a saia dela. Nossa, eu acho que vai ficar top! Ué, gente, aqui tá tudo meio escuro. Peraí. Meu Deus, o que é isso? Gente! Ficou desse jeito a nossa loira do banheiro. Vim de perto mostrar aqui. Olha, gente, a saia dela. Aí nós temos aqui, tipo, umas aranhas subindo aqui, uma do cabelo. E é óbvio que ela não tem rosto. A aranha caiu no chão. Ela é o Slenderman? Não, mentira. Porque ela é um fantasma. Ó, ó, ó. É, gente. Gente, então, a gente não sabe ainda se a gente vai deixar ela aqui ou pôr ela no banheiro. Ei, Luluca, como assim? O que tem a ver uma coisa com a outra? Você vai deixar ela aí na sua casa? Já dei um spoiler aí pra vocês, né, gente? Precisamos de mais decorações. Mais um spoiler? E aí, vocês gostaram dos nossos hacks de Halloween? Você gostou, Milly? Se vocês quiserem parte 2, deixem muitos likes e se inscrevam aqui no canal. Um super beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.